Boa noite, boa noite, boa noite, nós não somos macacos, olhei que eu vou-vos cantar, nós não somos macacos, criou uma salva de palmas, ai para a malta dos arcos. Ai que me dei a medeste, oh povo que me escutais, ai que dei a medeste, já pedi palmas com os arcos, ai que me dei a medestes, palmas para a malta do Vila do Ponte, palmas ao Festival do Rioeste. Oh cantar a desgarrada, oh cantar a desgarrada, olha bem o que eu vou dizer, a malta está à minha frente, o que é bom é perceber, que eu olho o pó da caipirinha, o raio malta de beber. Olha eu estou cheio de ser, olha eu estou cheio de ser, olha aqui tu conduzes, o Vitor e também para a noite, mas não é tu Vitor que conduzes, com o respeito ao espetáculo, até já falhar as luzes. Foi o raio do Batista, foi o Batista, foi o Batista, e vou a noite eu queria dar, E para todos quantos estão, vou a noite Vitor Rodrigues, e vou a noite Moutidão, E Dom Pedro do Peixadinha Um abraço à comissão Já cantou o lambo Já cantou o lambo Aqui que não há chegado Por um jeito de cantar Parece-se alentejano Oh rabo, oh galina rabo Oh rabo, oh galina rabo Louvado seja o senhor Oh gente, olhai todos para aqui Louvado seja o senhor Parece-me a voz do outro mundo Onde é que está o cantador Mas está bem dito sim senhor Mas está bem dito sim senhor Porque eu canto ao desafio Porque eu canto ao desafio E também trago um de turistas Mas já se travamos todos ao rio Boa noite múltipla Eu sou o Pedro Peixadinha E eu é o pinto a Rodrigues Que põe na mão na cabezinha Mas se eu não vier a celebrar-te Estou assim graça no brinha E quando está corral Quantas caras? Estás lixado queixadinha Estás lixado queixadinha Digo isto a cantar Olha já Sobre o raios baterista Digo isto a cantar Olha já Não saís daí direito, os raios voltam a fogar. Tu me estragas o microfone, tu me estragas o microfone. Olha bem como a bruma, o raio anda para aqui. Olha bem se cantiga a bruma, mas também se afogar o caixadinha. Não faças tanta nenhuma. O caixadinha se costuma, o caixadinha se costuma. Por favor, não faças batota. Por favor, não faças batota. Tu não quisestes vir no barco, tens medo de molhar a minhoca. Tu querias ser a minha minhoca. Tu querias ser a minha minhoca. Mas não leves sozinho. A minha minhoca deixaste. Tu não sejas coitadinho. Cuidado, não goteis o caixadinha em água. Ele está mais habituado ao vinho. Posso molhar a minha minhoca. Posso molhar a minha minhoca. Posso molhar a minha minhoca. Olha, vou-te explicar. De tarde já estive a tomar banho. Olha, vou-te explicar. Enquanto eu molho a minha minhoca. Tu não tens minhoca para molhar. Vista agora, esposa. Mas agora é o meu atuar. Mas agora é o meu atuar. E se assim graça já não tinha. Devas o cu todos os dias. Batias numa minhoca como a minha. Olha lá, ó Vitória Rodrigues. Eu não te digo, Nanu. Tu anda aqui para baixo. Neste barco velar a curva. Tu és o Vitória Rodrigues. E tens fama de artista. Mas eu só vinha no barco. Que foi para ganhar a conquista. Chega o caralho. Está calado, ó artista. Está calado, ó artista. A conquista tu não ganhas. Olha, vem, ó meu batalhão. A conquista tu não ganhas. Porque com respeito à batalha. Oh, amigo, tu não me arranhas. Eu sou o meu Deus poderoso. Eu não brinco sozinho. Ele diz que veio para a conquista. A conquistar deve ser burrinho. Se vens aqui para a conquista. Levas quatro putas no focinho. Não te enganes no caminho. Não te enganes no caminho. Não te enganes no caminho. Não venhas para o meu território. Vai-te embora, meu lambão. Não venhas para o meu território. Não venhas para o meu território. Então quem ganha a batalha, olha aí é o Pedro Carichadinha, que te vai fazer propaganda, e o povo veio para a festa, só para ver a tua banda. Vou-te dizer ao meu camada, que esse quadro não nega, oh raio não venhas para aqui, a quadra assim olha não nega, vou puxar hoje o fundamento, tento a tresta até a fomeca. Oh raio não deixa estar e o burcão, que ele gosta de caracóis, oh raio boteia a ponta baixo, o raio gosta de caracóis, pois vai ser cá Portugal, e daquele lado vai ser o espanhóis. Anda cá o meu espanhol, anda cá o meu espanhol, digo isto tanta vez, já passou lá da fronteira, digo isto tanta vez, o raio veio pisar aqui, está lixado com o português. Canta aí duas ou três, canta aí duas ou três, que assim a quadra me arranha, podes cantar lá bom espanhol, que tu para mim só tem banha, o raio hoje vai ser o espanhol, vais ir de corrida outra vez para a Espanha. Mais olha só uma montanha, mas olha só uma montanha, menos trocos de camisais, que eu até gosto de Espanha, porque a Espanha lá tem espanhol. Olha lá o óbito ao rio, mania não adianta, só é a pena minha sim, eu estava o cu da garganta. Esso pra mim não adianta, olha bem o meu malbalho, se estás lixado da garganta, olha bem o meu lambalho, se estás lixado da garganta, vai lá cantar ao carvalho. Está calado o espanholito, está calado o espanholito, olha que coisas certezas, canta lá para o português, que as cantigas vêm às mesas, podes cantar mais umas cantigas, mas não há como as mulheres portuguesas. As mulheres são umas doenças, as mulheres são umas doenças, um ano meu banho a mão, um ano meu banho a mão, nem entrou cá na Espanha, meu amigo do Portugal, que Portugal é tão bonito, Tu só vais dar em trambolhões, porque o peixe está aquilhado, só deu foi por ladrões. Tu não deias mais trambolhões, tu não deias mais trambolhões, repassas e raparigas. Rapazes e raparigas, que tanto eu como tu, percebemos bem as cantigas. Não fujas ao fundamento, não fujas ao fundamento, olha que eu a cantar sou o zarulho, olha bem ao espanholito, o batalhão já está de molho. Se puxas para o português, leva os quatro tiros no olho, ainda te vou ir ao repulho, ainda te vou ir ao repulho. Olha bem ao queixadinha, tu segue lá com as espanholas, olha bem ao queixadinha, tu põe-te fino com o português, que eu tenho a arma afiadinha. Tu mais apanhas a minha, tu mais apanhas a minha, que sei ou eu e sabes tu, tu dizes que dás quatro tiros, mas eu ainda não sou nu. E se eu te tirar essas calças, vou-te quatro tiros do cu. Gente boa, gente amada, eu sou o Pedro queixadinha, gente boa, gente amada, chega o mês de agosto, tenho a garganta cansada, mas muita gente bem sabe que sou artista na desgarrada. Obrigado, meu camarada, que és homem com dor, e o povo que me escuta, eu por vós tenho o amor. A cantar parece um trator, a cantar parece um trator, olha que a tua beira até brilho, canta assim, olha muitas vezes, que a tua beira até brilho. Com um pau, dá um queixadinha, olhai para o meio do milho, ele hoje está a ficar muro, olhai bem o que o meu faço. Oh, roio, já pedi a caipirinha, olha bem, olha como eu faço, para este rico cantador, canta e palmas a teu passo. E é grande a minha mágoa, nesta noite de agosto, olhai, é grande a minha mágoa, o raio hoje veio de barco. Ai, é grande a minha mágoa, não sei o que passa com queixadinha, mas o cérebro já meteu água. Mas o queixa diga bem, diz, mas o queixa diga bem, diz, que o burro já meteu água. Mas a hora não foi de nada, tu me molho mesmo demais. Boa noite, diga-se, boa noite, diga-se, e ao topo da construtiva. E ao topo da construtiva, até gostei, Vitor Rodrigues, que fizeste já boa rima, vem um abraço apertado, aqui do Deponte de Lima. Oh, raio, tu vem para cima, que não depojas à vista. Oh, Nelson, acelera aí, que tu és o baterista. Batei palmas ao espanhol, mas não conseguiu a conquista. Também obrigado ao português, isto é mesmo assim. Obrigado a este povo, sou em São Flor do Jardim. Batei palmas, muitas palmas, a descarrada chega ao fim. Batei palmas para a minha banda, que as mesmas servem para mim. Obrigado. Obrigado. Vamos ao caixadilha, vo lá.